O Pato Futsal viajou até Mogi das Cruzes para encarar o Taubaté, oitava rodada da Liga Nacional. O primeiro tempo foi aberto, com chances para as duas equipes. Porém, a pontaria não estava calibrada e a primeira parte ficou no 0x0. Na volta do intervalo, o Pato veio com o goleiro Dudu adiantado para tentar superar a meta paulista. Mas sem efeito. Foi o Taubaté que levou mais perigo e obrigou o goleiro Dudu a trabalhar. E no escanteio, chute forte no rebote de Dudu, Dedezinho limpou o goleiro e fez 1x0 o Taubaté. Lei do ex com Dedezinho, ele passou pelo Pato em 2022. Depois de longe, Luiz Fernando mandou para o gol aberto do Pato, 2x0 o Taubaté. No fim, o Pato conseguiu descontar com Sinuê, tirando do goleiro. 2x1 para o Taubaté foi o placar final. Os paulistas sobem para vigésimo na tabela com sete pontos. Já o Pato cai momentaneamente para o 14º lugar com 9.